Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Play Dark, quem tá falando? E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez estamos aqui com um vídeo mais uma vez De Black Ops 2 É aquele jogo novo, né, digamos novo assim O novo Black Ops e tal, que tá indo muito bem Todo mundo tá gostando bastante Mas tem algumas coisinhas, né Que tem muita gente que também tá com o pé atrás Pra comprar o jogo, quem ainda não comprou E quem comprou tá se estressando bastante Com algumas apelações, né Algumas pessoas estão chamando de apelações Bom, o que eu tô jogando nessa gameplay daí Eu tô jogando Ride Point E eu tô jogando com alguns amigos Nessa partida, essa partida eu tô gravando do Titor Eu tô jogando com o Pack, com o Resende Com o Wolf Um bocado de galera aí Que tava lá na Confia e todo mundo foi lá jogar E aí eu acabei ficando no time adversário a eles, né E aí eu tô usando muitos daqueles itens Que todo mundo tá dizendo que é apela ativo Eu tô usando a Shotgun Eu tô usando a Balsing Betty Só faltaria o pauzinho de choque, né Mas eu não tô usando não Olha que vacilo meu aí agora É, mas beleza, né Resende, tira da mãe, me matou Então É, essa partida aí eu pego um frag até bonzinho Não é negativo, é um frag positivo Eu gostei dessa partida minha E gostei mais ainda pra poder mostrar Porque o que eu quero falar nesse vídeo É só sobre as, é Eu quero falar sobre as apelações, sabe Tem muita gente dizendo que o jogo tá muito apelativo Mas eu acho que não é bem assim Aí Eu, beleza Vamos começar pela Shotgun Não, pela Shotgun não Vamos começar pela Balsing Betty Você vai dizer Chega lá a Balsing Betty Pra quem não sabe É uma mina Você bota ela no chão Joga ela E se o adversário passa por cima Ela solta uma coisa Sei lá, uma cápsula Que ela explode E aí mata O adversário Porém, por que ela não tá tão forte? Porque existem coisas nesse jogo Onde você pode É, evitar que você morra pra ela Por exemplo Se você usar o Flat Jacket Você não vai morrer Instantaneamente pra ela Então não tá tão apelativo E outra coisa É O O pauzinho de choque Aquele negócio que eu esqueci o nome Esse negócio aí que tá no chão agora Pronto Que passou aí Não sei se vocês viram Aquele negócio que quando você passa por cima Da choque Pronto Ele também não está Nem o pouco apelativo Por que que não? Porque você também tem o Tactical Mask A mesma coisa com a Concussion Se você usar o Tactical Mask Vai ficar facinho Olha o doboquinho bonito aí Vai ficar facinho, velho De evitar aquilo Você não vai nem se estressar Se você usar o O Tactical Mask O Perk O Tactical Mask Por que? Porque o Tactical Mask Aquele choque Não faz nenhum efeito Nenhumzinho mesmo É por isso que eu até gosto De usar Eu sempre uso Tem dois Perks Que eu sempre uso Não importa qual for a classe Claro se estiver liberado Que agora eu fiz Prestige Meu primeiro Prestige E não estava liberado Eu não estou usando Mas quando está liberado Eu sempre uso O Flat Jacket Sempre E o Tactical Mask Nem sempre Mas na maioria das vezes Então é só você usar isso Eu recomendo Que você Não vai Olha eu me matei aí Não sei como É Se você usar esses itens Esses Perks Que eu falei Você não vai se estressar Mais tanto Depois que eu comecei a usar Eu comecei a não me estressar Tanto mais Mas beleza E aí vem a Shotgun A Shotgun realmente Ela está um pouco Overpower Porque os mapos Desse jogo Normalmente Eles tem muito encontro De mano a mano Sabe Close quarters Você está Você está bem perto Do inimigo Então Realmente a 12 Ela é muito boa Eu acho que Ela está um pouco Apelona Ela não está tanto Ela não está tanto Principalmente essa daí Ela está Ela é a que está mais Essa daí Que eu estou usando No gameplay Que é a primeira Que você libera No level 4 Ou é 5 Você já libera ela Ela não está Tão apelona Porque quando você Atira É totalmente Impreciso O tiro Os fagulhos Sei lá Os fragmentos De bala Que ela solta São completamente Imprevisíveis Eles vão para onde Eles querem Tem muitas vezes Que eu digo Caraca Como não pegou no cara Como é que Não deu nenhum hitmark Tá ligado Tipo agora Tem vezes que A bala vai para Não sei aonde Desaparece A bala Sei lá Não pega Não chega no cara Então ela não está Totalmente overpower Mas tem outra Tem outra Falando aqui Mudando de arma Aquela KSG Ela é bem intrigante Porque Ela é uma shotgun Só que Ela não Ela não utiliza O mesmo esquema Das outras shotguns Ela não tem Vários fragmentos De bala É como se fosse Uma cápsula só É bem interessante mesmo Ela é como se fosse Uma sniper Só que Ela tem um Porte bom Entendeu Você pode correr Com ela Ó Agora O pau de choque Nem me atrapalhou Eu sei que é esse o nome Mas eu me esqueci Agora No momento Não estou lembrado Então Tem que dizer Que realmente O jogo não está Não está muito apelando Fora as shotguns Que estressam Agora O O ghost Que é outra apelação De Muitos outros Cosas Que todos reclamam O ghost Ele Ele está Fazendo o trabalho Dele Só que Ainda tem gente Que se estressa Com ele Eu as vezes Me estresso Porque A gente vê Todos os carinhas Pelo menos Quem não está usando Ghost A gente vê A maioria das pessoas No radar Então a gente se baseia Basicamente no radar Tipo Se a gente vê Que não tem um carinha Ali pelo radar Pelo UAV O que a gente vai fazer A gente vai entrar Sem Sem ficar com Guarda Digamos Sem se preocupar muito Você não vai ficar Com a guarda levantada Você vai abaixar a guarda Quando você entrar no local Se você viu Que não tem nenhum carinha Não tem nenhum inimigo Então Vamos ver agora O meu frag 21 barra 21 Então deixa eu concluir Aqui o raciocínio Então acho que Não está tão Tão apelão Assim sabe Realmente Dá para se estressar Mas é Não está tão apelão Porque Se você Se você ficar parado O ghost Ele não funciona Os inimigos Podem se ver Então Para o camper O ghost Não adianta de nada Beleza E se você ficar Andando de lado Também não Você tem que ficar Andando para frente Ou correndo Beleza Então Vamos ver outra coisa As submachine guns Eu acho que Talvez elas estejam Mais fortes Do que outras Era para ser Mais balanceado Um pouco Para que as pessoas Usassem também Os assault rifles Mas Contudo Eu acho que Esse foi o code Mais balanceado O code Que teve Mais cadenciado Que tem as armas Mais próximas Uma das outras É tipo Acho que esse foi O mais de todos Entendeu Porque tem aquela História de Unlock tokens Tem aquela História de Digamos que Slots Né Pontos Você tem que Você tem 10 pontos Para você E cada coisa Que você bota Cada Balsimberry Perk Vale 1 ponto E aí você tem que Gastar esses 10 pontos Isso aí também Está muito bom Porque agora Quase ninguém Está usando Secondary É uma arma Secundária Está bem pouco Mesmo Agora tem outra Tem uma pistolinha Veio Uma meio laranja Sei lá O que é aquilo Qual é a cor Que ela também Eu senti Que ela está Um pouco Overpower Eu não sei Se é impressão Minha só Mas Eu senti Que ela Ela não estava Normal não Olha só A minha mira Linda agora Não Aprecie Muito ruim Pois é Então É Eu realmente não sei Não esqueçam De botar aí Nos comentários O que vocês Acham do jogo Se o jogo Está mesmo Apelão Como muitos Estão falando Se o jogo Está bem Cadenciado Para mim O jogo Está maravilhoso Não estou vendo Muitas falhas Nele Agora tem um mapa Que eu acho O mapa mais crudo Do mundo Eu odeio Aquele mapa Para falar a verdade Que é o Turbine É muito chato Muito chato Para mim Eles deviam Excluir aquele mapa Nunca botar Será Era para aquele mapa Estar no Battlefield Não Zoeira pessoal Eu não vou Zoar o pessoal Eu também gosto De Battlefield Sabia Eu só não compro Porque meu PC Não aguenta Vocês estão vendo Aí que já está Um FPS Meio baixo E olha que Eu abaixei As configurações Então Está aí Chegando alguém Para ir no final Ah Falando aqui Mais uma coisa Finalmente Eu estou de férias Galera Finalmente Eu não fiquei Eu só fiquei Em uma No colégio Eu só fiquei De recuperação Em uma Só que Eu preciso tirar Dois e meio Nela Na verdade Precisei Eu já fiz A prova Então Eu estou De férias Beleza Agora Eu acho que Não que vai ter Mais vídeos Mas talvez Seja Seja mais Tá Vai ter mais vídeos Provavelmente Eu não sei explicar Mas agora Eu vou estar mais livre Então Quando eu for fazer vídeo Não vai ser mais aquela pressa Que eu tinha de vez em quando Porque para fazer vídeo Para renderizar E tudo mais Demora muito tempo Então é meio que uma pressa Para mim Eu tenho que correr Para poder Renderizar E postar o vídeo E renderizar Postar e editar o vídeo Na hora certa Então acabou aí a partida Vocês viram que Ridepoint é um Modo muito bom Eu recomendo para todo mundo O modo para você ganhar XP E eu terminei em 37 Barra 32 Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar nos comentários O que vocês estão achando do jogo E me sigam no Twitter E também não esqueçam de avaliar o vídeo E assinar os favoritos Porque assim você vai me ajudar Muito com a divulgação Beleza pessoal Estou ficando por aqui Um abração para todo mundo E até o próximo vídeo O próximo vídeo